Micro e pequenas empresas vão ter mais prazo para pagar os empréstimos contraídos junto ao Pronamp. E os empresários só vão precisar começar o pagamento um ano depois de fazer o financiamento. O prazo para pagamento dos empréstimos do novo Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, passa de 4 para 6 anos. E essa não é a única mudança. A lei, sancionada pelo presidente Lula, cria um prazo mínimo de carência de 12 meses. O programa mantém teto de juros mensais, 6% mais Selic. E prevê ainda que contratos de empréstimos celebrados a partir de 2021 podem ser renegociados pelas novas regras. Os anúncios vieram depois de uma reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ministro da Fazenda e representantes de bancos públicos. As medidas são para alavancar a economia. No pacote também está um decreto que amplia a possibilidade de lançamento de debêntures. Os títulos de dívidas emitidos por empresas de capital aberto na Bolsa de Valores para execução de projetos específicos, que agora podem ser usados também para saneamento, irrigação, educação, saúde, segurança pública, sistema prisional, parques urbanos, unidades ambientais, equipamentos culturais e esportivos e habitação social. De acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o governo federal está focado nas parcerias público-privadas e nas concessões, como formas de trazer investimentos para o país. Só o BNDES tem aqui projetos, 134 projetos, 245 bilhões. Para os produtores rurais que exportam, o governo federal abre a possibilidade de financiamentos em dólar, como forma de estimular e baratear o crédito. O lançamento, na próxima segunda-feira, vai disponibilizar já de imediato um bilhão de reais. Eles vão poder operar essa linha para compra de máquinas, equipamentos, tratores, colhedeiras, instrumentos para irrigação, para armazenagem. E eles já vão sair dali com a máquina e o crédito é automático, porque é totalmente informatizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.